Vambora, velho, vambora, vambora. Vamos acreditar, vai. Nós acreditamos, né, no 15 a 7, Gal. Parabéns, presente. E com esse... Segundo mapa, 0-0. E phase clan, phase clan e 0-0, velho. Inclusive, aí, ó, o Brecht deu a ideia. Já estamos com o countdown. Countdown, faltando 1 hora, 15 minutos e 55 segundos para a coleção estar disponível no site. Você que está aí, ó, que você não esquecer, ficar ansioso aí. Agora tem o countdown aí na tela, velho. Pode, velho. 17, 16, 15, 14, 13, 12. Tamo junto, tamo junto. O link, o pessoal... Cadê o link, Brecht? O link aí, ó, daqui a pouquinho já está disponível. 0-0 versus phase. O primeiro, né, o primeiro roundzinho aqui do jogo. O time da phase, agora de TR, já conseguiu entrar para o Bomb B. Plantou a C4 sem matar ninguém, né? A gente estava mais recuado. Começa o retake. Cai o lato, cai o coldzera. Mas o do Maui, o Trai, consegue também duas kills. 3, x3. Tomou a HS. Nosso, o Trai, hops. E aí, 1x0 para o time da phase. 0-0. Pistols até o momento. É, tem que oferecer 500 dólares a próxima vez. Cara... Um pouquinho duro, velho. Um pouquinho duro. Cara, eu estou... É aqui, né? Eu acho, pô, aqui estamos na tranquilidade. Aqui a gente está para brigar. Estamos no lucro aqui, né? Esse jogo da 0-0 aqui é o... Pô, se der, deu. Vai ser maravilhoso. Mas a gente não é favorito. E acredito que a gente está brigando aí. 16, 13, primeiro mapa para os caras. Ganhando os dois pistols e tudo mais. O que está me preocupando muito aí é o jogo da Fúria, Tigrão. Está, né? Segundo mapa, a gente estava 2x0. Já fez um pontinho? Já, já, velho. Aqui, mano. Mano, eu acredito aqui, velho. Miragem depois de uma overpass, velho. Ih. O que? O silêncio foi um pouco duro. Eu acredito. Não, é que você... Cara, eu estou pensativo. Eu estou pensativo, velho. É duro. Essa informação aí da Mama do Cheta me bateu errado, velho. Não é, então. Será que esse cara sabe de algo mesmo, velho? A informação da Mama do Cheta foi dura conosco, velho. A real que eu já estou pensando se a gente vai ficar em último aqui. Maestro, se o 0-0 perder, pega quem? E o Fúria perder, pega quem? Você tem aí? 0-0 pega Liquid e Fúria pega Outsiders. Oh, dois bons jogos, velho. O Fúria que eu do Outsiders esses dias mesmo, mesmo nessa fase meio difícil, né? Liquid é... Freguer de BR, né, mano? Dá pra ser campeão aqui pro Pala Real, não sei nem o Pala Real. Caralho. Caralho. Tranquilizei agora, tá? Cara, olho na Movistar Riders, velho. Eu acho que a Movistar Riders... Ela não tá com o Job Douni, velho. Ela vai ainda... É, eu falei isso também, Gal. Essa é a Movistar Riders, velho. Pra mim, ela tá no segundo bolo, né? Foi o que eu falei, ó. É... Ela tá no segundo bolo. Pra mim, ainda coloca o Nave Phase na frente, mas... É, 2x0, né? A gente não conseguiu encaixar o segundinho ali do forçado. Agora vem o eco do time do Brasil. E aí a gente vai abrir, né? 3x0 Phase pra gente correr atrás. Eu vou pedir uma coisa. Depois eu não peço mais. 3x2. Tá. Pra gente? Pra eles. 3x2 pra eles. 3x0. Agora nós vamos fazer 3x2. É, tem que... Não pode deixar escapar tanto aí, né, velho. Começar um segundo mapa com a gente de CT. Terroristas ganham. Terroristas ganham. Eu quero pedir 9 ou 10 de CT, velho. Eu acho que se a gente fizer 9 ou 10 de CT, o trabalho aí tá beleza, velho. E aí nós vai pros TR pra brigar, velho. De novo, né? Em dois mapas é a segunda vez que esse Taser ele tira, mas não mata. Dá dano, mas não mata. 0x0, 0x0. Phase 3. Agora o Trai já tem a W. 4xM4. Um sonho pro brasileiro ganhar o round e o mapa. E chegar num terceiro mapa aí, pelo menos, em 0x0 e Phase. E Fúria e Astralis também. Toma. Que beleza, Twists. Humilde, né? Humilde. Ah, ele foi humilde. É, rapaziada, queimando até o final hoje em dia, né, Pocão? É. Trai. Segunda kill. E aí, ó, nem teve round, né? Nem teve round. Um round que começou com o Trai pegando aí uma kill. O Twist se complicou. O Ren também morreu pro Trai. E já vão guardar 30 segundos de round aí pra gente dar até uma analisada aí em como é que tá. Ah, Astralis e Fúria. É, tínhamos ganho o primeiro armado, o craque falou, né? Beleza. É, mas já tomou o próximo, velho. Ele tá... Tá meio sem energia aqui, velho. Tá quanto? Normalmente 5x1, né? Não. Tô louco, cara. Mas aí... Porra, mas... Pô, eu pensei que você ia falar 3x1, 2x1. É, foi 2x0 Astralis. Fúria ganhou o primeiro, mas depois já perdeu o seguinte, né? Tá faltando uma energiazinha aqui, mas eu ainda acredito, mano. Eu ainda acredito. Eu tava falando com o pessoal aqui, mano. Vocês percebem que não precisa de câmera no jogador. Só no jogo você percebe quando tá tendo tchan e quando não tá tendo tchan? Tá, pra perceber. Tipo, aqui tá tendo uns frags, tipo... Não tá aquele jogo... Trocação de frag intensa e abre. Não, aqui morre um... Morre outro. Tá ligado? Sim. Tá meio duro, mano. Mano, mas isso daí eu tenho uma... Eu tenho uma teoria sobre isso daí, sabia, velho? Tipo, eu acho que o CS, ele é um pouco como se fosse a vida real da guerra. E da guerra do dia a dia, tá ligado? Você tá, você e seus parça, pra trocação. Tá rolando porrada. No dia que tá todo mundo meio que junto... Mano, você não deixa o seu amigo tomar uma porrada sozinho, tá ligado? E aí meio que vai uma galera cobrando a outra. Não que você precisa sempre tá juntinho, juntinho no CS. Mas não é um... Vocês sentem um pouco disso? Do time que vai junto e parece que assim nunca fica de graça? É o bonde. É o bonde, é o bonde. Vai o bonde, tá ligado? O CS, velho. O CS tem um pouco disso, velho. E às vezes, tem aquele lobby que você vai jogar que a galera não se... Tipo, não encaixou. E aí um morre... É isso que o Tigrão falou. Um morre aqui, o outro fala, vou dar um pique ali e morre. Aí o outro vai... Aí quando você vê, morreu todo mundo, velho. E você nem propôs nada como um time, né? É. Olha aí o 3... Pelo apocão. O 3x2 aí que o apocão pediu vai ser agora nesse round. Tá tudo na mão do lato. O time da FaZe não errou as smoke, né? Ó. Nossa, mano. Ele não fazia a menor ideia que já tinha passado o Kerrigan pela base. A B é deles. A C4 é plantada. E o único pedido do apocão já não rolou. FaZe 4, 0, 0, 1. Cara, hoje vai ser duro chegar no terceiro mapa aí nesses dois confrontos, velho. Eu não sou... Vamos falar uma coisa. Se passar pelo safe, se pá a gente chega. Ele tá performando, viu, mano? Ele tá querendo, velho. Olha. 4 a 1. Cara, o final de temporada, pelo menos até este momento do dia de hoje, o final de temporada tá sendo duro com a FURIA, velho. 4 a 1 aqui. E com o semestre começou muito bem, né? É. É, começou com o semifinal de Pro League, né? A gente teve a Katowice, não foi tão bem, mas depois da Pro League uma semifinal ali, jogando muito bem contra o campeão da Pro League, que foi a FaZe, né? Tava bastante animado. E agora, cara, vamos torcer, cara. A FURIA, velho, tem que voltar, mas nesse momento aí, pelos resultados que estão passando, a Astralis, cara, é um dos times mais fracos aí, né? Com todo respeito, a Astralis é boa, né? Mas porque a FURIA quer almejar nesse campeonato. Voltamos no round. Tava no desequilíbrio aí. Tava 4x5 pro time da FaZe. Agora consegue duas kills, o time dá 0x0. Tomou só uma. 3x3. Não pode deixar abrir uma vantagem muito grande. CT, Taco. Não conseguiu a kill, caiu. Tá na mão do Cold. 2x1, Cold precisava ter matado. O Ren, o que o Ren fez? Ele cortou. O do mal, ele vem, cara. É o nosso jogador aí, velho. Do mal. Se ele vem aí pra ser uma grande estrela, vai se passar por round como esse. Dá pra trazer um 2x1 desse? Não dá, né? Muito difícil, muito difícil. Mas é o que você falou, Gal. É hora da estrela. Ó. Hora da estrela guardar. Caramba, velho. Era difícil, velho. Esse 2x1 era difícil. Cara, eu acho que você guardar nesse aqui, tipo, ok, tá ligado, velho? Ok. Eu acho que tem duas situações que você pode decidir. Guardar. Querer guardar e conseguir guardar. Querer guardar, tirar uma arma e conseguir guardar. Tentar ir. E, velho, é o que é. E a pior situação possível é o cara querer guardar e nem conseguir guardar, tá ligado? Ele vai, ah, vou guardar. Ele nem vai e ele ainda morre. Nem um, nem outro. É. É pior, é verdade. 5x1. Tem agora, né, ainda armado o time do Brasil. 0x0. Precisa. Eu ainda tô sonhando no 9, velho. 9 de CT. 9 de CT. A gente precisa voltar. Olha o tiro do try. 8x4. A gente precisa voltar. Quando começou a encaixar a mapa, é, round de CT na Anciente. Pô, o time dá 0x0 aí com o skill fazer muito ponto, velho. Trai o jogador de 17 anos, né? Ainda tem muita coisa. O try, o lá, tudo mal. Ainda tem muita coisa aí pra evoluir. E o Coldzer e o Taco se encaixar, velho, né? O Coldz falando aí, deu entrevista pro garotinho pra gente. Falando que ele tá fazendo novas funções, né? Tá mais fazendo suporte pra molecada. Beleza, Coldz. Beleza, Coldz. Olha o Coldz e o Lato ali, né? Junto com o Taco. Nossa, bro. Aqui de novo. Que o Ren tinha feito 5 segundos. Ele vai plantando direto. Agora é obrigação. Lato e do mal. Do mato. Vambora, velho. Não vamos perder esse 1x4, não. Os dois juntos. Os dois juntos. Vem com ele, do mal. Já pegou a informação? Não tem o que fazer. Vem, velho. Vamo lá, pô. 1x2, vamo. Vamo lá. Vamo lá, Gaules. Pô, velho. Dá pra ganhar desses caras, velho. Na verdade, ganhar não dá. Mas assim, dá pra ganhar uma pinha, velho. Dá pra ganhar uma pinha. Tá. O Tigrão tá em silêncio. Eu não sei se... Trago... Pera. Que tá legal. Tão buscando aqui, viu? É? Aham. Vai virar 6x4. Pô, esse 4 de TR tá bom. Olha, então, aparentemente, no jogo, né, na Mirage... Beleza, eco. Confima, Gal. 6x4. 6x4, então. Astralis, 6 de CT. Fúria, 4 de TR. Cara, 4 de TR na Mirage, já começa a dar pra conversar, velho. 59 minutos faltando, Apocão. Opa! Baixa o relógio, baixa da casa. Da hora e agora entramos na casa dos minutos, né? Que beleza, velho. No momento, 59 minutos para os senhores poderem aí, né, adquirir a nova coleção, velho. Inclusive, o garotinho... Ô, garotinho, não sei se tá na escuta aí, garotinho, mas você tá... Caiu muito bem essas roupas aí no garotinho. Essas são muito bonitas, velho. Tray. Tray. Hum, o Kerrigan consegue devolver ali no Tray. O Taco tá bem posicionado, consegue a primeira kill dele. Já caiu. O Kerrigan caiu. Beleza, Taco. Beleza, velho. Pô. Mano, e rolou até uma Augzona, velho. A economia da 0-0 tá legal. Rolou até uma Aug, que agora foi trocada por uma K. E aí, ó. Que beleza, velho. Cara, 0-0 é porque, assim, derrota é derrota, né? Mais a 0-0, velho, vai mostrando aí um potencial muito grande, velho. 16 a 13 no primeiro mapa. Aqui. Vai começando a fazer round na sequência. Botou a phase e agora impressão. Ah, risco a dizer que não precisava nem ganhar todos, tá? Mas se a 0-0 ganhasse 50% dos pistols, porra! Já ia brigar pra ser o melhor time do mundo. Espero que pelo menos 25% a gente ganhe e ganhe o de TR, né? Tá aí uma estatística que a gente pode, inclusive, pegar, ô, Maestro, que o dono se dá bala. Será que o Brasil é muito melhor do que é, mas a gente perde muito piso? Tipo assim, o Brasil armado. Tá. Dá pra pensar isso aí, velho. Tá, mano. Ah, esse jogo da 0-0 tá demais, velho. Perdemos todos, né? Cara, mas isso é uma coisa da instituição, né? 0-0, né? É, mano, foi 2x0 seco e eles perderam os 4 pistols pro Imperial, mano. Teve uma época... Nossa. Não vamos perder esse round, não. Vamos perder esse round, não, velho. Ah, tem cara... As cara tá sem colete, Deus do lado. É o eco seco. É o eco sem colete, velho. Esse eco sem colete, velho. Caramba, já vamos guardar, velho. Já vamos guardar. Ai, velho. Respira, respira. Dá uma notícia boa pra nós, Tigrão. A gata me fez furioso. Astral e 6, furia 6. Estamos buscando aqui. Opa! Que legal, que legal. Que legal. Mano, assim... Vamos lá. Mano, sabe o que é muito louco? Mas essa é muito bem. O jeito que encaixa... O encaixe Furia-Astralis é muito bom pro FURIA. Pra mim, o FURIA em má fase ganha no Astralis, velho. Ganha. Até porque o Astralis também é horroroso, mano. Um time morto. Ué, também é horroroso? Não, tô adicionando motivo que o FURIA ganha, cara. Sim, sim, sim. Português é uma língua muito sofisticada, né? É, tem muitas nuances. Ah, Pocão, estamos aí nesse pause tânical, né? Já temos os confrontos da Liberta? Todos? Já temos, já temos os confrontos da Liberta. Como é que foi o nosso Fortaleza ontem, Apocão? Ah, Fortaleza, velho. Lutou, lutou. Mas perdeu de 3 a 0 do Estudiantes. Mas tá bom, boa campanha do Fortaleza, velho. Boa campanha. NT, né? NT. Como é que ficou os confrontos? Palmeiras e Atlético Mineiro. Corinthians e Flamengo. Atlético Paranaense e Estudiantes de La Plata. Tá. Peles, Sarsfield e Taleres. Tá aí. Ainda tem time argentino, então. Tem. Tem. Beleza do mal. Beleza do mal. Calma, 4x4. Comecinho, né? De décimo round. Tamo tomando pressão do lado CT. Ainda dá pra fazer o 9, velho. Eu acho que 9x6 aí. São 6 rounds seguidos. 9x6. Até um 8x7. É ganhar, velho. Ganhar o primeiro half aí. O primeiro... Ai. Nossa. O Robson foi vindo. É, agora guardou de novo, velho. 4x3. Bombear é dele. C4 plantada. É brigar pelo 8x7, velho. 8x7, 9x6. É sempre um placar aí do primeiro tempo. Olha. A Face vai botando pressão. A Face vai achando os pontos, né? Quando a gente tá... As apostas que a gente vai fazendo. Caraca, eu tô vendo os caras ganhos. Tô falando antifurismo aqui. Gal, você não só vai ter terceiro Mapojo, como vai ter vitória brasileira. O FURIA voltou. Voltou. O campeão voltou. O campeão voltou. O campeão voltou. Cara, sabe o que tá faltando, Chigrão? A música da Organizada da FURIA. Você não tem aquela? Não tô merecendo ainda, Gal. Não tão. Não tá merecendo. Não canto essa musiquinha à tua, não. Não é o da Super FURIA. Tá ligado, né? Eu não sei qual é. É a outra? É a outra. Não tão merecendo. Daqui a pouquinho, quando a FURIA ganhar esse mapa, talvez mereça. Se ganhar esse mapa, merece. Aí. Lato consegue a kill. Lato, mais uma kill. É três contra três. Duas kills pra cada lado. Décimo primeiro round. A 0-0 ainda consegue, né? Forçou esse round aqui, com o que guardou. A 0-0 ainda consegue tentar ganhar esse primeiro tempo. Do mal. Vai ganhando mais uma trocação. Do mal jogando bem, né? O do mal e o try jogando muito bem aí a esse lado CT. Lembrando, né? A 0-0 aí. Projeto novo. Enfrentando, na primeira rodada, o melhor time do mundo. FaZe Clan. Cara, e aqui a gente chegou, não falou tanto, né? Mas rolando também o confronto duelo, né? Da lei do ex. O Coldzera enfrentando a FaZe, né? Caramba, o Coldzera... Ó, agora começou a fazer barulho. Vem aí o plant do time da FaZe. O Coldzera já tá coladinho. Ele não sabe se tem na areia, se não tem. Olha, meu Deus, veio a flecha. O Carrigan pulou de faca na mão pra dar o pique na flecha. E a gente sabe. É o Rain dentro do bombe. Ficou uma situação boa. O do mal já tá coladinho. O Coldzera vai chegando junto com o do mal. Ó, virou. O Rain continua preocupado. E aí, o Coldzera deixou o Rain preocupado na direita. O do mal consegue a kill. Sete, FaZe, 4-0-0. Tamo no jogo. Foi buscar a W, né? O Coldzera voltou lá pra buscar essa W. Sete a quatro. A gente continua sonhando, velho. Ó. Caramba. Por essa outra visão. O Rain fez uma flash pro Carrigan e o pique do Carrigan diferenciado, né, Pocão? É. Diferenciado. É uma boa palavra pra esse pique. Pulando, trocando de faca pra arma, né? É o pique Chapolin colorado, né? É. Armado dos dois lados. Calma, torcedores, calma. A gente já viu muito 8x7. Independente do lado. A gente já viu muito 8x7, 9x6. Que vira... Mano, que não define partida aqui na Inferno, velho. O que a gente já viu... Mano, eu topo no 7 o pistol aqui. É. O que a gente já viu de time fazer aí 8 pontos de TR e não ganhar. Às vezes faz 9 pontos de TR e não ganha. Eu acho que começa a ficar muito perigoso quando o time passa dos 10 no primeiro tempo, velho. Mas Inferno é muito aberto, velho. Beleza, Trai. Que vem. Nossa, ele sabe, ele sabe. Olha o Twist. Caramba, velho. Ele tem o tempo da bala, velho. 4 contra 2. O Trai vai chegando. Já chega pra guardar. O B, mais uma vez. É a casa da Fez. E a C4 tá plantada. Fez 8-0-0-4. No outro jogo. Fim de primeiro tempo, Tigrão? Astralis 8, Fúria 7, Gal. Tá legal. Tá bom. Do 5 ao 1. Tá bom. Tá legal. Tá legal. Olha. 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 Uma AW no try Um sonho pro Brasil Lá vem do mal avançando O try tá junto Ai, que isso Rain Nossa O do mal também não encaixou O coldzeira acabou morrendo Ficamos aí num 5x2 E o taco e o lato Ainda tão de USP P250 O try vai ter pra W no próximo round A phase caminha pro nono ponto Aquele Aquele eco Seco, né, velho Sem colete que entrou no bombe B Deu uma machucada legal É, era uma recuperação, né A gente poderia ter Tá aí com 7x8, né Se não perde esse round Mas é isso, cara Jogar contra o time top 1 É fogo O cara vão achando Eles acharam um clutch importante Lá na Anciente Ganham pistol Acham um eagle aí que o Rain jogou muito Inclusive o Rain jogando muito essa inferno É o top 1, velho Os caras, é o que você falou O Michel tinha falado A hora que precisar da individualidade Daquele cara A phase tem bastante Bastante cara que define E uma confiança, né Esse primeiro jogo Pro time que vem, né Vou imaginar que ele vem direto já Pra segunda fase Esse primeiro jogo A gente tem visto muito time ter dificuldade A nave ontem Contra uma Mousesport Foi pro terceiro mapa Podia ter perdido até de 2x0 A nave A gente viu a G2 Perdendo da Movistar Riders E eu acho que a phase Pega um adversário Apesar de ser a última seed, né Esse da 0x0 Cara, é um adversário Que se você vacilar Ele pode aprontar Eu acho A 0x0 hoje Eu acho que ela é mais perigosa Que a phase Que a mouse, por exemplo Não é? Eu acho Eu acho Ali, por ali, né Eu acho que tem o rolê da A mouse jogou muito bem ontem sim, velho A mouse jogou muito bem ontem Cara, vocês acham que se tiver 0x0 Contra a Mousesport A Mousesport Vem favorita, velho Eu não Porra Sei lá A aposta tá malucão, velho Ah, acho que é jogo pau a pau Porra No máximo um tequito ali Talvez, mas Será, porra? A gente tava tirando Eu acho Eu tô dizendo Pela bolsa de apostas Acho que a bolsa de apostas A mouse viria um pouquinho Mais favorita Mas muito pouco, velho Ó, a penha pode ter ganho da mouse É, então Ah, já foi o do mal O lato vai se reposicionando No momento, 0x0 Perdeu o 2x4 no pistol aqui, mano Vai pro caralho Vai, mano Mas foi um 2x4 Porque tem um 2x4 entregada Ganhou 2x4 Mérito Foi feio Nossa, velho Não, foi horroroso Mas, mano Caramba Quem que era os dois Que sobrou da Astralis Esse dois da Astralis Não teve o Chupex, não, né? O Chupex tá bom, velho Nossa É tudo, né, velho Inclusive o Chupex Tá jogando pra caralho, mano Mano, o Chupex Tá voltando, velho O Chupex Ele tá voltando, velho Mano, se passa Sabe quem é que tá bufando ele? VVV, velho Quando o VVV tá em alta O Chupex tá em alta, velho Mano, existe um mundo Que o Glaive e o Chupex Eles estão se preparando Forte pro retorno do Rei Device, velho Eu acho que ainda dá liga, velho Esse projeto da Vitality vai falir Aí o Magisk O Dupri e o Zonic Vão falar aqui O que a gente tá fazendo da nossa vida Taco Deu, 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 deu Pelo menos uma esperança aqui O Taco Ai, o Lato chegou Mas ele chegou no barulho E aí, Broke Dez a quatro Bom, valeu 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 É a face, cara É a face Apocão, você que tá, né Acompanhando aí tudo sobre a NBA Teve O Chicago Bulls Ele se separou em que ano? Que ano que o Chicago Bulls se separou? Putz, cara Eu não sei exatamente que ano que foi, velho Você acha que talvez foi O último título foi em 98, né Então talvez em 99, né Pra temporada em 99 Ele se separou Não, porque ele se separou a primeira vez A primeira vez A primeira separação Antes do The Last 97, 96 95 não teve 94 94 E eles voltaram quando? Quanto tempo teve Entre a separação inicial Uma temporada, né E o The Last Dance Uma temporada Foi uma temporada? Não foi dois anos, não? Que eu saiba Foi uma, velho Hum, 11 a 4 Não, foi duas Foi duas 94 e 95 E aí voltou 96 97 e 98 Foi duas Qual foi o último ano Da Era Astralis? 2019 Caramba, tá demorando, né Velho, tá demorando Será que o cara não vai botar Esse 5 pra jogar junto, velho? É, mas teve a pandemia aí, né Que pode dar um crédito Cara Vamos acompanhar um pouquinho Desse primeiro armado aí, ó Não sei nem se é o primeiro armado Mas tá rolando aí Um armado aí de Fúria no momento 7 Astralis 10 4x3 Ué Caramba, velho Você tá em quanto tempo aí, Tigrão? Não, não, é só Ah, é só Não, o Arte e o Drop Avançaram um B Primeira armada O DMF matou os dois Acabou o round Caramba, a gente não vai chegar Nem até as 10 da manhã Vivo no dia de hoje, Tigrão É o respeito do time brasileiro Pelo Drop Tribunai Que a tribo é para todos É Em 40 minutos Porra, velho Pô, eles não iam atrapalhar, viu Olha, tem um caixa Dentro do Da Guarito Sim, velho Olha aí Uma bebidine, né, velho É Olha aí Cara, eu não sabia que tinha um caixa aí dentro, velho E essa bebida, ó Ela dá uma Ela dá uma É bebida de galinha, é isso? É caldo quinoa que tem aí dentro? É tipo o Paulo dos Hermanos, velho Olha Caramba, mano Que tensão isso daqui, velho Ah, não tem jogo fácil, né, velho Não tem É Esse é o nosso erro Achar que tem jogo fácil, velho Não tem Eu tô com o golfe aberto Olha E ontem lá no Big, foi da hora, Tigrão? Foi, velho Voltei Tô esperando passar o jogo do BR aí, né, velho Tão me empurrando aqui Muitas coisas legais aí que estão acontecendo Mas já fica um salve pra toda a galera que colou lá no Big ontem Quinta-feira o evento já tava legal Você estará amanhã, correto, velho? Amanhã, amanhã Muito legal o evento do Big aí, recomendo a todos Provavelmente aí transmitindo o jogo das 7 da manhã direto do Big Ô, Cari E não sei se é, né, informação do chat, né O Michel pode confirmar melhor Mas o cara no chat falou que, velho Na transmissão oficial Lá, oficial a gente é também, né Na transmissão internacional O cara da... O cara comentou sobre as caras de desânimo da Fúria Então... É, então, mano Tá um... Que é foda, né, velho Ficar... Feinar se é real, velho Tipo, ficar... É É, é uma análise Nessa fiscalizada de semblante, né Mas tá... Tá um clima meio estranho aqui, mano Não vou mentir pra você não, maestro Ah, vamos lá, vamos lá, velho Vamos ganhar um pistol Um pistolzinho, pelo amor de Deus Um pistolzinho meu, por caridade Com a Fúria deu certo Beleza do mal Beleza do mal Parece a areia já é nossa, né, ó Legal Hopps já ficou sem matar O Kerrigan Conseguiu a kill Mas não vai passar muito disso, não Já tomou aí, ó Tá ligado? Trai Matou o Kerrigan Quatro pistols A gente não toma, porcão É, um é nosso Um é nosso, velho Virar esse jogo aqui É uma missão complicada Mas dá Olha que beleza Pode comemorar Pode comemorar 11 phase 5, 0, 0 Pelo menos um pistol A gente levou hoje Nesse, né Nesses dois mapas Agora não entregar Esse forçadão E aí já colar E provavelmente No 11 a 7 Se tudo der certo E nada der errado Caramba Melhor empurrar aí Porque aqui já foi, galera Config um X3 Não Aí a gente perde um pistol 2x4 E no primeiro armado Perde um X3 É, por aí Segundo armado Caramba Vamos todo mundo Pro outro FPS Eu já fui Bora, pô, cão Ah, não vamos não, velho Você dá pra curtir, mané Vai ser legal Ah, não, sim O que é legal é legal Mas eu tô falando A gente vai ter um momento bom, velho A gente tá passando por esse momento ruim Pra depois ter um momento bom, velho Vamos pro Rainbow Six, então Rainbow Six é muito bom, velho Porque o Brasil é o melhor Porque só tem time brasileiro, mano Vamos aproveitar esse grande momento Da Copa do Mundo De PUBG Vamos pro PUBG O Apocão, inclusive Tem todo o perfil de jogador de PUBG, velho É, ele é um sobrevivente Tem visão É Zé Cazola Zé Moitola Mano, pior que eu nunca joguei Mano, eu tava assistindo esses dias aí Ah, Ren, não faz isso comigo, beleza Eu tava assistindo a live do Velho Vamp Ele tava jogando PUBG E a live do Velho Vamp, ela vai de 0 a 100 Rapidamente, né, velho E aí, eu acho que era a primeira queda do dia Beleza lá, aqui tá tranquilo, tá tranquilo E aí, meio que o squad do Velho Vamp foi eliminado por um cara que tava meio que camperando numa casa Era tipo, mano Era dois caras, velho E aí, o Velho Vamp, ele pegou ar E aí, ele falou Porra, olha esse cara Não sei o que Vamos assistir ele jogando E aí, o Velho Vamp ficou assistindo o cara jogando E eu, mano, o cara, ele não tinha, velho Ele não tinha condições de jogo Por ser assim eu posso dizer, tá ligado E aí, ele ficou meio que olhando o Zé Garrafinha jogar o jogo inteiro E o cara quase ganhou, tá ligado Então, o Velho Vamp, ele meio que ficou mó cota Querendo assistir o cara pra dar uma zoada E o cara, na sua limitação completa, foi chegando Ele ficou tipo, top 4, tá ligado Top 4, assim O squad dele terminou em segundo O squad dele terminou em segundo E ele sobrou com 4 vivo, mano E o cara, ele só ia querendo sobreviver, velho Ele só tava querendo sobreviver Não era um rolê de Amy, um cara frio e especialista Imagina que tem um apocalipse zumbi Você não é treinado pra guerra Você não tem perícia com armas Mas você quer sobreviver E isso tem uma força, tá ligado, velho? 11 a 6, eco do time da FaZe Eu acho Num possível e provável apocalipse zumbi Eu acho que muita gente que tem treinamento De exército e essas coisas Vai ser os primeiros a morrer, tá ligado? Porque é uns caras que vão querer pegar armas Sair pra rua, fazer não sei o que E vai ter, tipo, mano Uma senhora escondida atrás da geladeira Que vai durar mais Não é, Pucão? Para pra pensar Mano, é aquela parada Às vezes a melhor decisão que você pode tomar na sua vida É não fazer nada, velho É, então Mas você conhece a canção Tô só observando Do DJ Jamaica Pior que não, cara Tem o refrão dela, Tigrão? Tô só observando Daqui eu vejo Uma luminosidade Um tiro Tô só observando Um véu que separa Os joios do trigo Você fica só observando, maestro E o pau comendo Pode, graça Pode, graça Estamos aqui, né? Neste momento Só observando Se a 0-0 E a Fúria Vão conseguir dar uma voltada Pro jogo Porque me parece Que aqui A 0-0 Encaixa o sétimo round 11 a 7 Mas no jogo Que o Tigrão Tá acompanhando E muitos brasileirinhos Também tão querendo saber Acompanhando A Astralis de TR Na Mirage É imparável É isso? Ah, no momento 13, Gal Meio que perdemos Um semi aqui Agora, velho Tech 9 É complicado Caramba Esse player break Eu acho que Vai ser um divisor Não, mas eu não acho Que é muito necessário Pra todos os times BR Eu acho que A água ferveu É, né? Mano Eu queria Tipo Eu não sei Se seria possível Saca? Eu acredito Tem vários projetos Aí que eu acredito Mas eu queria sentir Que a gente Não Eu fico incomodado De com a qualidade De jogador Que a gente tem A gente venha Pra tentar Chegar num playoff No Major do Rio Tá ligado? Eu queria Eu acho que É um momento Um projeto especial E eu gostaria muito Que alguma organização Conseguisse fazer um projeto Pra tentar ganhar O Major do Rio Porque eu acho Que dá Eu acho Que dá Eu acho Que dá Pra gente Fazer um projeto Tipo assim Cinco pessoas Que não querem Se ver E não querem Conviver Elas conseguirem Se encaixar Por seis meses Pra ganhar Um título mundial Eu acredito nisso Saca? É mano Eu acho Que se organizar Direitinho Dá pra ganhar Dá pra ir mais longe Do que Pelo menos O esperado Dá Eu acho Hoje o Brasil A gente já tem O Brasil tem Jogadores Pra tentar Brigar Por um título Mundial De qualquer Campeonato Tuiste Olha aí Tuiste E o Ren Consegue Não Era aqui O do round Aí Latinho Mas valeu 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 Chegou a sobrar Um 2x2 Chegou a sobrar 2x2 Vocês acham Que a gente Não tem Cinco jogadores Que se juntarem A gente Briga Por um título Mundial Aí é demais Pra eu Não acreditar Nisso Não Dá É que o momento Não está Dos melhores Mas Existe Existe Eu não sei Se a gente juntasse Esses cinco Aí Não sei Se a gente Ser campeão Mundial Mas pra brigar Tá ligado Sim Não sei Se a gente Tem time Pra ser Favorito Mas time Pra brigar Com certeza Não Tem Gal Mas quem Vai juntar Aí Cara Se essa Responsabilidade Ficar pra mim O tigrão O papucão Pra nós Aí Velho Não é Porra Cara Se nós tiver A responsabilidade De fazer O Brasil Ser campeão Do mundo Eu prefiro Nesse momento Investir Na copa Do mundo De times Brasileiros De CSGO E aí Eu dou Pra nós Esse título Porque eu acho Que é o investimento Mais garantido A gente faz O primeiro Campeonato Mundial De times Brasileiros De CSGO E a gente Consegue Ué A gente faz A nossa copa Que nem a NBA Apocão Que nem a NBA Sem ter Sem ter Que fazer Orgs Sem ter Que fazer Nada Nada Faz o time Sem ter Que pagar Mano Entendeu A NBA Não é isso Apocão A copa Do mundo De times Americanos De basquete É Mas porque Comprovadamente Os caras São melhor Que todo mundo Velho É gente Comprova Que a gente É melhor Que todo mundo Porra Pra ser Melhor Que todo mundo Primeiro Você tem Que acreditar Que é Melhor Que todo mundo Pô O rolê do Baseball Lá Não leva Até outro Nível No Baseball Não me engano É World Series Só tem Team Americano Não é Mas a NBA Também Tem um rolê Meio assim Mas a NBA Fala uma coisa De World E tal É World Champion O campeão Da NBA Ele é World Champion NB World Champion World Champion Porra Você respeita O meu Gold State Warriors Acabou de ser World Champion Não é isso Desculpa aí Gal Que isso Não quis merecer Inclusive o Giselo Também é World Champion Quem ganha o Super Bowl Não é campeão do mundo Tá faltando Visão Pra nós A Copa do Mundo De times brasileiros De CSGO Vem aí E eu garanto O Brasil Vai ser campeão Do mundo A não ser que faça Aqui na NBA E coloque um time Um só Da Venezuela Negócio Galo Nessa Copa Do Mundo De Timber Não deixa Ninguém Da Sul América Vim não Viu Faz a Copa Do Mundo Da América Do Sul Aí pra eles A NBA Pra ser campeonato Do mundo Eles botaram Um tio Do Canadá Né velho Galera que quem tá nesse meta Também Que porra velho Sucesso incontestável E absoluto Lupa de pedreiro Melhor do mundo Não é velho Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Então Aí ó Cara Aqui tá complicando Vamos trazer esse Semizinho Ele viu o pezinho Da galinha entrando Agora sai o lato Consegue aqui O Broke Já vai reposicionando Momento de jogo difícil O Broke Erra o tiro Vai ter a chance De mais um O Coldzera Trocou de lugar Com o Broke Eu acho que o Coldzera Eu não sei Ele imagina Que os caras sabem dele O Trai acabou de matar O Broke O Coldzera Consegue aqui Do mal Cai É 3x2 Meu amigo 14x7 Ai Acabou Ai nós tá voltando Tigrão Tá 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 O Caralho 15x8 Pra Astralis Apocão Ah Mano Que palhaçada Cara Que palhaçada Hoje Caramba Velho Que palhaçada Não Mas que palhaçada Eu que tô triste Não tenha medo Não Apocão Que palhaçada Velho Hum O sonho Era ganhar Os dois Confrontos Apocão O sonho O aceitável Era ganhar Um confronto Lembra A gente chegou No rolê De não ter ganho Um mapa A gente alienado Velho Eu cheguei Na conclusão Que a gente é louco Velho Eu acordei hoje Achando Que dava pra gente Ganhar uns dois jogos E a gente não ganhou Um mapa Mas a gente é torcedor Velho Torcedor tem que acreditar Mano Alienado seria Se a gente falasse Que ia ser campeão E vice de colônia Velho Ué É Isso eu não achei Isso eu não acho Não Isso eu não acho Eu achei que seria Só campeão Não É então É então Ser campeão De colônia É demais É Eu não Calma aí Calma aí Que eu sou lúcido Velho Eu não tô nesse ponto Aí de campeão Isso também não Velho Ai Ixi Caralho Não A gente não é É Você acredita Nos time BR Melhor do que a gente Colocar big No nosso É Caralho E tiro Aqui a gente tá Pelo né São oito Match points Pro time da phase Quatro Contra três Nesse mapa Aqui velho No primeiro mapa Eu te Teve um momento Inicial ali Que eu tava Meio que acreditando Pai Chegou o momento Que eu falei Pô Cinco a três Pra gente Vai dar Esse segundo mapa Aqui a phase Mostrou o jogo De top um do mundo E porra Não deu chance Aí pra nós É 4x3 E a situação Aqui Dificílimo O twist Tá avançado Nas M4 Normal Não fez A diferença Pocão O Goldzera Consegue Aqui em cima Do twist O Ropes É Espotado Agora A C4 São 27 segundos E a C4 Ainda Tá lá No meio Nossa O Goldzera Ele ficou cego Com a Flash Também Beleza Goldzera Nossa O Rain Ele tinha ficado Paradinho E aí O Balé O Balé Da 0-0 Consegue A entrada Pro Bomb B Calma Que ainda Tem jogo Velho Calma Que ainda Tem jogo No outro Jogo A gente Tem Astralis 15 De TR Fúria 11 De CT Quando começou A achar Um Sound Terra Que o Tigrão Tava falando Da fúria Eu achei Que esse Segundo mapa Não que não dê O 15x11 Cara 15x11 A gente Já tá Dentro da Margem Do sonho É 15x11 Com o time Meio mal Perdendo 1x3 2x4 É foda demais Sério Mesmo Eu não Tô maluco De achar Que o pior Fúria Ganha Do Astralis Você apostou Em Brasileiro Hoje Tigrão Não Não apostei Em nada Tô só Observando 15x11 Oito Vigésimo Quarto Round Torcedores Calma Torcedores Calma Já caiu Rain Nossa Tomou HS Mas não Morreu Do mal Consegue Aqui Pra cima Do Kerrigan O time Dá 0x0 Vai achando Mais um round Aí 3x5 Fúria 13 Aparentemente Aí A fúria Chegando Lá Também Será Será que O Broke Vai segurar Esse daqui Tem o Broke E junto Com o Broke Também Hum Aí ó Escondidão O Twist Não consegue Nenhuma kill Beleza 15x9 Devagarinho Carinho O jogo De lá O outro jogo Brasil em campo No momento Tá dando Tá dando No momento No momento Tem pontos Siris Point Match Point Pro time Da Astralis Astralis 15 Fúria 13 Armadão Da Astralis É aquilo Véio Com dois armados Aqui da Zero Zero Né Bom A Zero Tá fazendo Um jogo legal O problema É isso Né Correr Muito Atrás Primeiro Agora Foi 15x7 De novo Né Dois 15x7 É difícil Mesmo Correr Atrás Mas é o top 1 do mundo A Zero Zero Tem mostrando Muitas qualidades Ó Esse aqui Acabou E aqui Acabou Não, não Aqui tá no replay Mas eu tô Tô mostrando aqui Esse 29º round Aqui Da Da Fúria Véio Bomba plantada Vamos lá Fúria Vamos lá Mais dois só É o que eu quero Mas já tá Num 4x2 Apocão Lá já foi Também Véio Olha Aqui ó Beleza 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 Aqui já foi Ó É um É um x1 Um x1 Um x1 Um x1 Um x1 Um x1 Acredita E acabou Caramba Velho Acabou MD3 Lá Acabou MD3 Apocão Acabou MD3 Velho Perdemos Pras Trares Cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não acabou O camping Ainda não Cara Olha Meu amigo 15 Phase 0010 10 Beleza Taco Nossa Quase Quase que o do mal Acabou morrendo Mas não morreu 5x4 Vantagem Do time do Brasil 0x0 Continua viva Aí no mapa Voltando Voltando Do lado Difícil Né É Se a 00 Perder Aqui Amanhã A gente já tem Uns confrontos Ainda não Acredito que ainda não Já tem Já tem Múria pega Outsiders 7 e meia da manhã E a 00 Se perder Equid Caramba A gente faz A enquete Aí Mas Aqui a 00 Ainda tá viva Taco Tá E o Coldzera Nossa Quase que o Broker Ainda consegue Aqui O Hopps Chegou É só o Lato Agora 1x2 1x3 Né Tem ainda 2 de HP O Rain O Lato Vai tentando Consegue mais Uma kill E aí 16 3x10 A gente Ripou No dia de hoje No momento Aí Tomamos 202 Velho Garotinho Liminha Temos a informação